A gente está aqui com o Bruno Massal. Vamos falar da linha XA. Por sinal, estamos utilizando aí a nossa boa e nova XA11. Vou passar para você o que você tem para nos dizer dessa linha. Estou vendo uma apresentação bonita aí? Sim. A gente vai falar um pouquinho sobre as Cancorders. Eu vou fazer uma visão geral delas, falar posicionamento de mercado. O legal dessa apresentação de hoje é que ela já está atualizada com o lançamento da câmera nova também. Basicamente, a gente vai falar muito sobre XA, XA11, XA15, XA40 que está aqui, XA45, que são as câmeras que são sucesso. De venda aqui no Brasil. Muita gente utiliza elas. Nós somos prova. Nós vendemos muita câmera Canon, especialmente depois do crescimento das lives. XA11 é campeão. Quando você quiser cortar para sua apresentação, só avisa. Mostrando aí, começar já. Essa é a capa da apresentação, XF605, que é a câmera nova. Logo menos a gente vai falar dela um pouquinho. Mas é sempre bom lembrar o começo, né? Anos 2000, né? Então, a gente tem aí XL2, GL2. A XL sempre foi o meu sonho de consumo, cara. Sempre foi. Sempre falei dela. É XLA11. Então, são câmeras que fizeram muito sucesso, né? Para a produção de vídeo da época de TV. E, claro, né? A gente está falando aqui de a linha profissional de vídeo de 2021. Então, a gente tem aí a XF705, a 605, que é o modelo novo. E aí, XA40, 45 e G50. XA50, 55 e G60. XA11 e XA15 e a XF400 e 405. Essas são as câmeras que nós temos em linha hoje, na linha profissional e vídeo profissional. Então, tem modelos aí para atender todo tipo de demanda. E aqui tem uma pirâmide que a gente exemplifica. A gente tenta simplificar, na verdade, como que seria o fluxo de trabalho para você ter um posicionamento da câmera que seria ideal para o seu tipo de produção. Então, a gente tem aí escolas, corporativas, emissoras públicas, notícias, documentários, esportes, variedades e até produção televisiva, que a gente chama de high-end, né? Hoje, do mercado de produção de vídeo profissional. E, claro, começando com um acessório em específico, que é o RCV100. O RCV100, ele é um controle que foi desenvolvido pela Canon. O CCU, o RCO, né? Exatamente. Ele foi desenvolvido pela Canon para controlar a câmera através da porta LANC dela. E você consegue fazer o ajuste de todos os parâmetros, como o íris, zoom, filtro ND, quando a câmera tem. Você consegue controlar a abertura, né? Então, você tem todos os parâmetros, pode mexer em menu. E isso permite que a câmera, por exemplo, esteja numa grua e você, com um caveado, você consegue fazer o ajuste dela sem ter que ficar baixando a câmera toda hora e modificando os parâmetros dela. Agora, a gente vai começar a falar sobre as estrelas, né? Então, começar aí com a XA11, XA15. XA11 e a XA15 são as nossas câmeras HD, né? De entrada. Então, você tem um sensor CMOS de Full HD, uma lente Full HD também com 20x1 óptico. Você tem um processador de imagem DIC DV4, estabilização de imagem dinâmica, tela de 3 polegadas sensível ao toque, controles manuais, duas entradas XLR com controle de nível de áudio. E no caso da XA15, você tem a saída SDI também, o que torna bem atrativa para quem tem sistemas de transmissão SDI e querem ter um pouco mais de contabilidade no cabeamento da sua transmissão. E, além disso, você pode gravar simultaneamente utilizando a saída, os slots de cartão SD que a câmera possui. Então, ao mesmo tempo que você faz a transmissão, você pode fazer um backup na câmera para você ter o programa na sua câmera. Então, a XA11, vamos voltar para a câmera para a XA11, que é essa aqui. A XA11, ela está... Essa é a câmera que a gente está utilizando para a transmissão. Então, vocês estão vendo. É uma qualidade bem legal. A XA11, ela não tem um SDI, mas aqui a gente está usando o Mini HDMI. Mas vocês podem ver como que é a qualidade dela, as cores, reprodução de cores. A gente tem uma parede que é azul, que é hiper difícil da câmera ter a tonalidade real. E eu também não estou com uma roupa muito adequada. Estou com uma roupa que tem vermelho, que tem detalhes em cinza. Então, isso tudo acaba pesando um pouco no processamento de cor da câmera. E vocês podem ver que a câmera tem uma entrega muito boa. E só vivo. E, claro, dá para você fazer o backup simultâneo gravando em cartão SD. Particularmente, os nossos clientes, o que eles curtem? Eu vou até te falar. Depois, tem até a entrevista. Da facilidade de operação, viu? Acho que eu queria frisar muito isso. A facilidade de operação dela é similar, né? Sim. O anel aqui, a gente normalmente orienta. A gente tem treinamento para todos os nossos clientes. A gente orienta para deixar aqui como anel de foco. Aqui é o anel de foco. E a gente configura os botões aqui, aquele botão assign aqui. Para controlar ela toda no manual. Muita gente gosta de deixar nos formatos semi-automáticos, quando não tem muito tempo. E no automático, o foco automático desta câmera é qualquer coisa fantástica. Então, o que mais tem de testemunhal mesmo é isso. É facilidade de uso. Sem contar áudio balanceado, sem contar esses detalhes todos. Então, isso pega. E o bacana dessa linha, XA, você opera todas de forma similar. Todas são operadas da mesma forma. É, exatamente. A XA40 que a gente está mostrando aqui na mão, essencialmente ela tem o mesmo corpo da XA15, da XA11. E aqui tem uma coisa legal que a gente está mostrando. Exato. Na verdade, a Vixia, se você tirar o alto rendo aqui, ela é essencialmente esse corpo aqui que você tem. Aliás, ele funciona nela, né? Esse cara, ele tem como, tem uma dúvida que está esperando. Eu vou mandar para os universitários a gente responder daqui a pouco. Tá bom. Então, mas a, essencialmente a Vixia, a G50 e a G60, elas são versões redux das XAs. E aí a gente vai cobrando os acessórios, né? Perfeito. Acabaram de responder, na verdade não funciona porque elas não têm a interface. Ah, ok. Bom, até em termos de custo, acho que foi para deixar um custo mais acessível, que é a pegada da Vixia mesmo, né? Exatamente, mas é o que a gente fala, né? São aplicações diferentes. Por exemplo, quem está considerando uma G50, uma G60, normalmente ela não está muito preocupada com áudio. Ela quer mais a imagem. E a imagem é a mesma. A câmera é essencialmente a mesma em termos de imagem. É claro que você tem aqui, né? Você tem uma possibilidade maior na XA40, na XA50, por conta do XLR. Mas você, se você não precisar do áudio, você pode, você tem uma versão mais barata da câmera. Aqui, ali, eu estava mostrando, né? As entradas da XLR. Para quem tem a curiosidade, os terminais, né? Aqui, eles ficam próximos da lente. No caso da XA15, da XA45, o terminal SDI fica aqui também em conjunto, nesse módulo aqui. Então, é bem fácil de configurar a câmera, de colocar ela em grua, mostrar, montar num sistema de tripé. Tem gente que gosta de câmera suspensa, então, na verdade, não é uma grua, né? É como se fosse uma cabeça de tripé presa no teto. Então, tem jeitos de colocar. E, se não me falha a memória, foi na 7 de 2018. Ou na 7 de 2019, nós conseguimos, nós chegamos a montar um sistema com a câmera XA, numa cabeça PTZ também. Então, se você tiver uma solução PTZ de terceiros, que você queira colocar a câmera, você também consegue utilizar ela. Vamos voltar para a apresentação aqui. Vou colocar aqui, né? Agora, a gente vai passar para a Bixer, que é G50 e para a XA40 e XA45, que a gente já estava mostrando a câmera aqui ao vivo. A principal diferença da XA40 e XA45 para a XA15 e XA11 é a resolução. Aqui, a gente tem um sensor 4K, né? Então, você tem um sensor de 8 megapixels, mais ou menos, e é possível gravar até 4K a 30 quadros. Você tem, além da resolução, né? Se você for gravar só, só a demanda for em Full HD, você tem o benefício do over-centering. A imagem é sempre capturada em 4K, mas aí a câmera te entrega um arquivo em Full HD. Então, você tem um arquivo com mais nitidez, com uma definição maior. Na última live que a gente fez aqui sobre câmeras, a gente chegou até a mostrar um trecho de um testemunhal que a gente fez, que a gente gravou usando a XA40. E foi bem legal. O pessoal perguntou muito sobre definição de cor, o resultado em si, e essencialmente tudo aquilo saiu da câmera. Então, é bem legal, né? É uma câmera que também tem uma solução bem bacana. E como a gente falou mais cedo, para quem não precisa da solução do áudio, do áudio balanceado, do XLR, você tem a versão simples, que é a G50, que não tem o handle, e já te entrega tudo que você tem de qualidade de imagem. E, claro, existem ainda suporte pós-lançamento da câmera. Então, no final do ano passado, a gente lançou um firmware que adicionou também o XFAVC na XA40 e 45. O XFAVC, para quem não sabe, é um codec bem de televisão. É uma demanda que a Canon introduziu para a C300, justamente para você atender melhor o mercado televisivo, as mesas de corte e afins, você tem um codec mais amigável. E a XA40 e a 45, com a atualização de dezembro, já tem essa possibilidade de trabalhar com esse codec também. Então, nós temos algumas unidades aí, precisamos atualizar os clientes aí. Sim. É sempre legal acompanhar as atualizações de firmware, porque sempre tem adições bacanas nos modelos, que a gente sempre fala sobre os modelos profissionais, porque uma das coisas que pega muito é a longevidade. Então, a gente está falando, né? Pessoas que compraram câmera em 2020, 2021, elas não querem trocar de câmera ano que vem, não querem trocar de câmera rápido. Então, essas atualizações de firmware acabam aumentando a longevidade do modelo e a pessoa pode ficar tranquila que a câmera dela vai continuar atendendo demandas futuras. A gente vai aqui falar agora um pouquinho da XA50 e da 55, que já é um modelo um pouquinho mais high-end. Ela também é um modelo 4K, mas o sensor é de uma polegada. Aqui, você já tem uma profundidade de campo um pouquinho maior. A tecnologia de foco é o Dual Pixel CMOS AF, então você já tem uma tecnologia de foco mais aprimorada, mais precisa também, você tem a possibilidade de trabalhar com uma lente que é 4K com 15x de zoom óptico. Então, a XA15, a XA11, a XA40 e a XA45 são 20x de zoom óptico. A XA50, 55 e G60 são 15x de zoom óptico. No entanto, para quem trabalha em Full HD, existe uma função na câmera chamada zoom avançado que você duplica esse zoom de 15x para 30x. Você deve estar usando o sensor, né? Exatamente. O tamanho do sensor não vai ser nada digital, né? Apesar de ser, mas não vai ter uma resolução digital, eu saquei. Exatamente, o que ela faz? Ela pega a imagem em 4K e faz o zoom no Full HD. Então, é o que a gente chama de zoom avançado. E aí você tem aí mais 100% de zoom no digital, sem perda de qualidade. Isso é bem legal. Então, a gente está aqui falando de uma câmera que é um pouquinho mais high-end, né? E por ser um pouquinho mais high-end, em dezembro a gente também atualizou o Canon Log 3. O Canon Log, para quem não sabe, é um perfil log para pós-produção. Então, você consegue trabalhar com... Você consegue trabalhar na pós-produção as cores da câmera, né? As cores da imagem em si. E você consegue, usando o Canon Log 3 na XA50-55, parear ela com outras câmeras como a Cinema EOS. Imagina que você tem aí uma produção que você está usando a C70. E a C70 em si, você está gravando em Canon Log 3, você pode gravar com a XA50 ou a C50-55 em Canon Log 3 também. E na pós-produção você tem arquivos bem próximos para você acertar a cor. E essa é a última câmera da linha XA que a gente tem, né? Aí a gente pula para a série XF, que é mais avançada, né? A gente já está falando de câmeras que são um pouquinho mais robustas para atender demandas de profissionais mais exigentes, né? Que têm demandas mais exigentes. A XF-400 e a 405, elas têm um sensor de uma polegada também, só que esse sensor já é capaz de gravar 4K até 60 quadros. E a 0 para 5 é HDMI, SDI e SDI? Exatamente. Então, a 405 ela tem o SDI, enquanto a 400 não tem. Você tem aí, o HDT 120 quadros também na XF-400 e na 400, mantém as entradas de áudio balanceada, slot duplo de cartão de memória. Então, é realmente uma câmera um pouco mais robusta, né? Com demandas mais robustas. A 105 saiu de linha? A 105 saiu de linha. Até porque ela pegou uma fase de transição, né? De compact flash para... Mas ainda conheço muita, muita, muita gente que... Sim. Nós temos, inclusive, na locação aqui algumas de clientes fiéis de locais de XF. É, a XF-105, a 205 também foi hiper bem sucedida. A 205 é uma câmera que muita gente considera como um pacote completo. Tem muita gente que comprou a câmera em meados de 2015, 2016, e até hoje não quer se desfazer delas. Então, cai naquilo que a gente fala sobre longevidade de equipamento, né? Quando você compra uma câmera de 15, 20 mil reais, você não quer trocar de câmera no ano que vem. Você quer manter ela por pelo menos uns 3, 4 anos. Quando você observa o material, o acabamento, o que ela é feita? Não é plástico? Exatamente. Então, há que se ter uma diferença de custo quando comparado, né? Então, essas coisas na hora. A gente procura passar isso para os nossos clientes, né? Hoje, não sei quanto que está o valor final de uma XA, creio que uns 8 mil, 8 ou 9 mil, talvez um pouco mais, né? Mas é absolutamente compensa, absolutamente compensa pelo que ela entrega, pelos áudios, por tudo, né? E aí, por quantos anos você vai conseguir utilizar essa câmera profissionalmente. E a XF, né? Voltando para a XF400, 405, elas têm uma coisa muito legal, que foi a adição de transmissão sem fio e IP. Então, em junho de 2019, a gente introduziu um firmware que colocava a função de IP Streaming na câmera. Você conseguia rotear ela, né? Você liga ela diretamente numa rede. E aí, você consegue decodificar através de um software ou de um decoder e receber a imagem sem fio para você trabalhar. Então, para quem está aí na geração 2020, né? E falando de live e um monte de coisa, quem não gosta de fio, tem uma opção aí na XF400, na XF405. Perfeito. E aqui a gente já tem uma novidade, que é a XF605. Essa câmera tem, literalmente, 12 dias que foi introduzida no mercado. Ah, é? É uma novidade mesmo aqui no mercado. É uma câmera 4K, também tem um sensor de uma polegada. Diferença principal é que o sensor, ele não é de 8 megapixels, eles são 13 megapixels, uma resolução um pouquinho mais alta. Tem Dual Pixel CMOS. Você tem a gravação de 4K até 60 quadros. Tem Full HD até 120 quadros. E aqui começam as grandes diferenças. O corpo dela, por ser um pouquinho maior, você tem um terminal 12GSDI. Então, já é capaz de transmitir 4K a 60 quadros em um único cabo. Você tem HDMI 2.0 e o HDMI é o também padrão. Então, para quem não gosta de terminais micro HDMI e mini HDMI, você tem um HDMI também padrão. E você tem conectividade via USB-C. Essa é a primeira camcorder da Canon que você conseguiria utilizar como uma webcam sem a necessidade de uma placa de captura de uma mesa de corte. Então, eu faço uma live com ela, numa necessidade... Exatamente. Essa câmera aqui, ela também tem uma lente 4K com zoom óptico de 15x. Também tem um zoom avançado que está presente na XF400, 405 e na XA5-55. Você trabalha com cartões SD, ela tem um slot duplo. E você tem aqui, você tem um IPStream, você tem um codec MP4 e o MXF, o XF-AVC, até 422 10-bit. Então, para quem quer trabalhar com pós-produção, mexer com cor, você tem aí uma câmera que tem um range maior. E ela é selada contra poeiras e intempéries. Essa é uma camcorder que foi feita para você usar no meio do mato, queimada. É literalmente uma câmera de hard news. Aqui é uma câmera... Eu estou bem empolgado por ela, a gente não recebeu ainda. Se tivesse recebido, a gente já teria trazido. Mas é uma câmera que eu estou muito empolgado por ela, porque é uma câmera que promete muito no mercado brasileiro. A robustez é importante. É importante. Eu já tenho cliente para ela. Agora que você falou, eu já tenho exatamente um padrão de cliente que pede, que usa hoje uma câmera também robusta, mas que, às vezes, vai acompanhar manifestações, etc. Então, estão à procura de substituir. Eu acho que eu já devo ter cliente para ela. Essa câmera, a XF-605, foi muito bem pensada para inúmeros públicos. Então, a gente vê, por exemplo, o pessoal que faz esportes radicais, o pessoal que faz escalada, o pessoal que faz rali, outros... Tem o peso dela, aproximadamente? Ela pesa aproximadamente 2 kg. O que é um peso muito bom para você ter um corpo que não é muito leve, mas também não é muito pesado. Tem a estabilidade. E é uma câmera que tem uma lente muito bem pensada também, 15x1 ótico. É uma lente bom para você trabalhar em diversas situações de hard news em si. E o legal é que é tudo integrado. Essa câmera é toda integrada, você tem uma tela legal também. Então, tem clientes que vivem entrando no meio do mato, lá na Amazônia. Exatamente. Legal. O pessoal que gosta de rodar documentário em áreas mais ermas, então... Vai com meia dúzia de baterias para durar... Sim, exatamente. E aí a gente pula para a câmera que hoje é o topo de linha, que é a XF-705. A 705 é um pouquinho maior do que a 605. Ela vai ter boa parte das coisas que tem na 605 também. Então, sensores 4K também de 1 polegada, de 13 megapixels. Gravação interna de 4K até 60 quadros. Fogadete é 120. Também tem 12G SDI. Só que ela é uma câmera maior. Ela é mais robusta do que a 605. Então, para quem quer realmente uma câmera para bater, por assim dizer, a gente tem uma opção que é a 705. E uma outra diferença da 705 para a 605 em si, é que a 705 é uma câmera pensada para a produção 4K HDR. Então, você já tem curvas HDR integradas na câmera, o que torna ela uma demanda um pouco mais rápida para quem precisa chegar na emissora e já entregar o cartão de memória para a mesa de corte. Você já tem o perfil incorporado de HDR. Então, essa é uma das diferenças principais entre a 705 e a 605. E, por fim, eu queria mostrar só aqui uma visão geral. A gente está aqui mostrando algumas exemplificações de como você poderia fazer a transmissão ao vivo, a sua transmissão ao vivo. Então, você tem a câmera, aqui a gente tem a XA15, no caso, ligada via ou HDMI ou SDI. Esse setup com ATEM Mini, com ATEM, nós temos inúmeros, inúmeros, inúmeros. Exatamente. É um setup que é compacto, é leve. O ATEM Mini, por exemplo, você tem aí quatro entradas HDMI, você consegue com duas câmeras, ou até três câmeras, você consegue fazer uma live inteira. E se você aliar isso ao RC-V100, que é aquela unidade de remote que a gente falou lá no comecinho, você consegue controlar, dependendo da câmera, você consegue controlar sem nem sair. da mesa. Então, você pode ter os controles lá, cada um linkado numa câmera, e você controla de longe. A gente também tem aqui uma outra, que é com a 605, já num setup um pouquinho mais hard news mesmo, você poderia ligar no multilink, para receber, né? Você receber um multilink, você manda a imagem via remota. E aí a gente mostra aí também as nossas câmeras PTZ, que são novidades também no mercado, com uma outra controladora, que seria a RC-V100. E aí você também consegue, por exemplo, você conseguiria ligar três produtos distintos, né? XA, XF e PTZ, dentro de um mesmo ecossistema para fazer uma live. Isso é muito legal. É importante que vai misturar, são sinais. E até frame rate diferente dá para... Você pode configurar, então, depende muito da mesa que você tem, da placa, mas você consegue configurar. Hoje, todas as câmeras da Canon que são 4K, né? Inclusive as Full HD, você consegue mudar o frame rate, se você quer sair da progressiva, entrelaçada, você consegue fazer isso. Uma das coisas que eu sei, que o nosso entrevistado, que já vão chamar ele, né? Sim, sim. Porque, que eu sei que ele faz, ele tem situações que ele precisa, com a XA11, ele precisa de sair no HDMI em P e situações em I. Ele tem uma situação em um ou dois clientes específicos que ele precisa mandar I. E ele, XA11, fácil, né? Permite isso. Exatamente. É isso. Obrigado. Até a próxima live. E aí E aí E aí